Você reclama Eu tenho ciúme Quando vejo alguém Se aproximar de ti Tudo que eu sinto Vou dizer-te agora Neste momento E esse defeito Se é que é defeito Eu não corrigir Tenho no meu peito Um coração lindo Mas muito amoroso Que pulsa mais forte Quando tem o peito Bem juntinho ao teu E no longo beijo Sinto nos teus lábios Um sabor gostoso Que me dá certeza Que esse amor é meu Somente meu Eu não sou de ferro Tenha dó querida Tu és nesta vida Tudo que sonhei Eu não sou de ferro Como você pensa Com esta doença Sei que morrerei Tenho no meu peito Um coração humilde Mas muito amoroso Que pulsa mais forte Quando tem o peito Bem juntinho ao teu E no longo beijo Sinto nos teus lábios Um sabor gostoso Que me dá certeza Que esse amor é meu Somente meu Eu não sou de ferro Tenha dó querida Querida Tu és nesta vida Tudo que sonhei Eu não sou de ferro Como você pensa Com essa doença Sei que morrei Ei, 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 ei Ei, ei, ei Legenda Adriana Zanotto